Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Estamos aqui para mais um vídeo E dessa vez aqui Eu vou estar fazendo aqui para vocês uma simulação Da final da Champions Que ocorre hoje Entre Inter de Milão E Manchester City Dois times vão se enfrentar Vou estar aqui jogando com Com o Manchester City Porque eu acho que o Manchester City vai ganhar Mas ao mesmo tempo eu acho que Não vai ser nada fácil Vejo muita gente já dando Como ganho e tal Mas acho que A Inter de Milão não vai Facilitar em nada Essa final Mas vamos ver o que vai dar Mas o mais provável É que o Manchester City ganhe mesmo Tem o Haaland aí em grande fase O Internacional A Internacional ali já é um time É um time mais defensivo E aí a gente vai ver o que aqui dá Dar uma pausa aqui para ajeitar Essa câmera Está colocando algumas coisinhas aqui Nos seus devidos lugares Baixar aqui só um pouco Para não atrapalhar a minha voz E a... Colocar aqui isso transparente Em cima mesmo Colocar aqui o medidor de resistência Já está tudo certo E rola a bola Começou a correria Agora sim Bola a Holanda Está valendo Stones aqui vem com Kai Walker Takanji Natan Ake Grilhos E o outro Haaland aqui Nossa E pega o Ananá Pega o Ananá Boa Gondogan E pega o Ananá Boa Gondogan Boa Gondogan Boa Gondogan Aí veio o Vecino com a bola Vectarian Tentei roubar ali Mas não deu Não, não Eu deixei até Prorrogação e pênaltis Porque Já que é uma final Então é algo que pode Acontecer Vamos rodar a bola aqui Kai Walker De novo Vamos tentar aqui Arranjar algum espaço E aí é falta Ah não Fala sério Desionou logo o De Bruyne Dos nossos principais Jogadores Vamos colocar quem Aqui para bater Essa falta O Rodo Chuta forte Mas não tem muita Precisão De Bruyne bateria bem Mas está lesionado Então ele vai Bater mal Colocar o Haaland Mesmo O Haaland Chuta forte Vou dar uma olhadinha Aqui E vamos lá Ah não deu Ultimamente estou jogando Muito o P5 Que é o In-Eleven 9 Então estou meio desacostumado A Lané recupera a bola Aqui Toca para o Rodri Toca para o Gondogan Toca para o Grealish Que recebe quase sozinho Opa Boa De Bruyne Lesionado Lesionado Consegue abrir Aqui o placar Para a gente Vou deixar ele Um pouco mais No jogo No segundo tempo Provavelmente Eu tiro Para também Não atrapalhar Tanto O nosso rendimento Está aí o gol Assistência do Grealish E 1 a 0 Vai dando um salto Com essa vitória Boa Aí o Grealish De novo Acaba atirando Ali o Screen De Bruyne Estou pouco Para a gente Pegar essa bola Bem pouco Vem o Vecino Tentando alguma coisa No meio campo Enche aqui na marcação Brusovic Boa De Bruyne De Bruyne está jogando Muito bem Mesmo Lesionado Tentei Esticar essa bola Para o Haaland Mas não deu A gente tinha tomado A bola dele Ali né Ted Milão Joga aqui Com 3 zagueiros Nossa A gente chegou Errado aqui O juiz vai dar Aquela amarelada No Rodri Realmente A gente chegou Muito mal Aqui no lance A gente conseguiu Dominar Vem o Tchadanoglu E rouba E termina o primeiro tempo Termina o primeiro tempo Vamos para o segundo Tá aí As estatísticas Da partida A gente com mais posse de bola Chutamos um pouco mais A gol Três chutes a gol E um da Internacional E Vamos ver aqui E Vamos ter que fazer Essa substituição Aqui Infelizmente Infelizmente Eu não queria tirar O De Bruyne Mas não tem jeito A gente tem Algumas opções Aqui Podia colocar o Mareza Podia colocar o Bernardo Silva No lugar Do De Bruyne Também Mas eu ia perder A velocidade Aqui Do Bernardo Silva Vou colocar O Phil Folder Aqui mesmo Um bom jogador Que tem Essa posição Que sabe Tocar bem na bola E tal Tem muita técnica Também E E Vamos lá Entra aí O Phil Folder E vamos para o segundo Tempo Já tenta fechar Aqui Não consegue E tem essa questão Que o Rodrigo Também está amarelado Nossa Eu não achei Que fosse passar Essa bola Assim deu certo Allan toca Aqui para o Grealish Grealish Para o Gendogan Gendogan Para o Haaland E tira A zaga A tanqueira Não conseguiu Bola muito alta Toma aqui Grealish Consegue a bola De novo Toca lá Para o Phil Folder Phil Folder Para o Haaland Haaland faz um jogo De corpo Aqui Chuta Mas o Zagueiro Entra na frente E a zaga Despach De novo A gente está conseguindo O Phil Folder Entrou bem A gente está conseguindo Montar o time Ali em cima Deles Boa Ah não Nossa A jogada Estava se desenhando Desenhando De um jeito Mas acabou não dando Tinha muito espaço Podia até chutar Ali mesmo Mas não deu Ali o Hawking Aqui A gente tem que Recomeçar um pouquinho Para também Administrar esse placar Pelo menos Quando der O Folder Rodri Haaland Faz o glitch Aqui que sai Perto do gol E a zaga Aqui Vamos cruzar lá Para ver se o Haaland Cabeceia E deu certo Nossa No travessão Essa foi por pouco Essa foi por pouco Aproveitando a altura Do Haaland Tentaram aqui Um Lançamento Para o Dzeko Dzeko dominou Botou a bola no chão Mictalian Boa Rodri Não dá espaço Não pode dar espaço Dá espaço Já sabe Opa E sai a bola Queria fazer mais Uma substituição Aqui Mas pior que Não tem Ninguém Para essa posição Aqui Podia colocar Os stones Ali de volante Mas Vou segurar Deixar o time Assim mesmo Eles não estão Atacando tanto E tal Então O Rodri Está conseguindo Fazer a função Ali mesmo Amarelado Boa 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 Isso aí Droga Estou dando errado Deixa sair Então Isso O que é? Griles Passa a bola Ah Não Fala sério Tira a canja Isso Isso Nossa Comemorei tanto Que foi para fora Estones A canja Aqui Natan Aqui E termina 1 a 0 Gol do De Bruyne Será que o placar da partida vai ser assim também? É até um pouco provável Porque um placar aí bem 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 curto Geralmente finais Vou deixar um pouco dos melhores momentos para vocês Geralmente algumas finais são assim Elas são mais travadas Ninguém Ninguém quer perder muito Então o pessoal não se arrisca tanto Acabam segurando ali para Para não se expor Muito Né? E Aí está aí o lance do gol A gente pega a bola com Com o Griles Ali toca para o De Bruyne E o De Bruyne faz gol Nessa jogadinha clássica aí Né? Do 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 P6 Né? E Está aqui as estatísticas A gente chutou mais vezes Cinco chutes a gol A três deles Né? Ficamos com um pouquinho mais de posse de bola Não foi tanto Assim também não O Griles O melhor jogador da partida Jogou bem mesmo Né? Ele acabou sendo Não deu nenhum chute a gol Né? As estatísticas Acabou sendo bem solidário Aí mesmo O Haaland jogou bem Também Né? E o De Bruyne Que fez o gol Mesmo lesionado Fez O gol, né? E é isso pessoal E mais uma Simulaçãozinha Para vocês E Muito obrigado aí Quem está assistindo Os vídeos do canal Se inscrevam aí Ativem o sininho E Depois tem mais vídeos, tá? Valeu pessoal Se cuidem Até mais Tchau 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 Tchau